Júlia, uma garota que nunca desanima e tem fé no futuro. Pai, eu sei que a vida não tá fácil, mas as coisas vão melhorar. Para arrumar emprego, vai até se disfarçar de homem. Meu nome é Júlio. Mas na hora de declarar seu amor para Alberto, como ela vai se explicar? Você sabia que eu tenho um amigo bem legal que se chama Júlio? Você se parece, sabia? Pequena Travessa, de volta dia 23, aqui no SBT. A beleza de Júlia conquista a todos. Do amigo Caio... Júlia, até agora você não arrumou emprego. Até o violento Mercúrio... Me solta! Eu sou meu amor, tá ligado? Você não ouviu a garota não, cara? Mas é por Alberto que seu coração bate mais forte. Você sabia que você é a garota mais linda que eu conheço? Sim. E a mais maluquinha também. Pequena Travessa, de volta dia 23, aqui no SBT. Meu nome é Alberto. Ele é um jovem advogado que tem um sonho. Então você quer ser um cineasta? A faculdade de cinema é um dos meus objetivos, pai. Acaba se tornando um grande amigo de Júlio. Muito legal ter um amigo que nem você, viu moleque? Mas essa amizade guarda um segredo que pode mudar a sua vida. Tô apaixonado pela Júlia, moleque. Aliás, vocês precisam se conhecer. Pequena Travessa, de volta dia 23, aqui no SBT. O meu nome é Júlia. Só ela poderia inventar essa história. Eu vou ter que contar uma mentirinha pra conseguir um emprego. Então, decide se disfarçar de Júlio. Mas adivinha o que acontece quando Júlia, disfarçada de Júlio, conhece Alberto. Tô apaixonado pela Júlia, moleque. Alberto se torna o grande amigo de Júlio. E o grande amor de Júlia. Você sabia que eu tenho um amigo bem legal que se chama Júlia? Pequena Travessa, de volta próxima segunda, 2h15 da tarde, aqui no SBT.